Porra das antigas Pra recordar Do amor que eu te dei Sei que não me encontra agora Tudo eu, eu fiz por ti Mas em mim, saudade mora Mas a esperança é sobre a última que morre A felicidade pra mim logo vem Eu quero um amor que me faça feliz agora Me abraça, me deixe, me queira e me faça sentir o amor que me tem Eu não quero ser tão sozinho outra vez Eu não quero ser tão sozinho outra vez Eu não quero ser tão sozinho outra vez Corra das antigas Transcrição e Legendas Pedro Negri